Despertar da armadura do card de escorpião chega aí nos próximos dias pra gente também no servidor global Cadê o CR do Alonso? Então a gente tá apenas no início do ano de 2024 Vamos conferir quem são os personagens mais hypados de acordo com o cronograma dos mais antigos Que tem chance de receber CR esse ano Então sejam todos bem-vindos a mais um de cada um de sangue, seia Awakening Porque agora nós vamos tentar especular quem serão os próximos 11 CRs Até mesmo pra vocês avaliarem aí se vocês estão com fragmentos pra correr atrás dele, né? Caso você não tenha ainda os 40 e se for um personagem que você tá muito hypado, correr logo atrás, né? Se você não tem como farmar a amizade deles, vai ter que pedir lá no auxílio da legião E aí a gente vai fazer sempre aquela rotação dos três últimos, tá certo? Porque até mesmo o S mais antigo não é o card Pularam o nosso amiguinho, né? Que tem grande chance de ser aí o próximo CR em março Que é o Sukyo Uma unidade que ainda é bem relevante no meta Ainda joga no tapinha, né? E é muito forte no tapinha E no caso também Pra quem às vezes encontra ele bem aleatório Sem build tapinha É alguém que impõe um medo aí em campo, né? Chegou a ver dele, tá com 3 de energia e tá com PV baixo O negócio é bruto aí Dá pra ele levar a luta sozinho O que esperar desse CR, né? Vocês vão falando aí Porque aqui eu só vou divulgar mesmo Quem são as unidades que tem a chance de receber o CRI Mas gostaria muito que ele trabalhasse com cura Já que a armadura dele é de cura E ele é DPS, né? E enfim O próximo, né? Depois do mais antigo Que poderia chegar aí em abril Ou maio, né? Tanto faz Vou fazer o trio março, abril e maio agora pra vocês É um personagem que é relevante no meta Mas é mais para questões de combos Que é o cara que mexe com a outra dimensão Death Terrors, né? Eu acredito que ele pode voltar a trabalhar aí Com a sua vibe de DPS Que o meu, inclusive, né? Tá com os up skills de DPS Mas eu nem utilizo ele como DPS Dá pra utilizar, sim Eu tenho builds dele Tenho vários builds dele no canal aí Com ele de builds de DPS Mas eu tô utilizando ele também Cai naquele gosto de utilizar ele somente como suporte Talvez ele possa acrescentar aí Mais proteção ou mais dano Ou mais aceleração Com o seu despertador de armadura Que poderá chegar aí em abril Ou até maio E maio, pra fechar Nós temos um personagem que é bem interessante hoje No meta também Vai ficar mais forte Com a adesão aí Do muu divino E eu acho que Só de ter falado o muu divino Vocês lembraram dela, né? A Marechal Pandora O que que essa personagem Que é até redondinha O seu sex kill, né? Poderá oferecer aí pra gente O que falta nela é templo, né? A personagem aí Pra melhorar o templo dela Mas ela oferece um escudo bem legal O revive dela é insuportável, né? E vai bufando a equipe Então é uma suporte excelente Que só tá sendo bem quista aí Pela comunidade, né? Quando ela foi lançada Ela não era muito bem-vinda assim Para os plays Alguns plays usavam ela E cada vez que o jogo vai ficando mais velho Fora acrescentando mais personagens no tempo dela Ela tá sendo mais relevante aí no meta E o seu ápice é agora com o muu divino Pra quem hypar a build de escudo também Não que ela dependesse do muu divino É o muu divino que dependesse dela Depende dela, né? Então é isso Nem imagino o que esperar Da nossa amiguinha aqui Ela poderia ter uma skill ativa De reviver o inimigo Pra ele dar um ataque e falece depois Sei lá Não consigo imaginar O que que a Marechal Poderá ter aí Do seu despertar da armadura Então esses três É o que tem grandes chances De chegar aí até maio Caso eles não cheguem Eles poderão entrar na rotação De julho, agosto, tá? Só que antes de julho e agosto De eu apresentar pra vocês Seria junho Junho Poderia também ser Em maio, né? Se eles colocaram dois S E voltar pra um SSX Que seria a vez aí Da Persephone Ou da Sasha Né? A primeira que foi acrescentada na pool Deve ser o CR Que deve chegar aí Em maio Ou junho Beleza? Então Fica ligado O que esperar dessas duas Não consigo Ter ideia Do que ter isso aí A Sasha poderia Buffar mais ainda Os aliados Com seus pontos meridianos A Persephone Não sei O que que a Persephone Poderia ter Fala sério, né? Acertar os inimigos laterais Com a semente Né? Os inimigos que causarem dano nela Ela acumula O dano Que ela sofreu Na semente do inimigo Que loucura Não consigo imaginar Então Viria aí o SSX Dois meses Ou três meses Depois de fevereiro Então Por eles demorarem demais Lançarem o O Alonio Né? Por isso que eu fiz até o vídeo Já talvez Será que a gente vai ter Dois SSX Em 2024 Por causa disso Vai ficar um tempo Uma janela muito curta Para o lançamento E os recursos Vão ficar Tenso 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 Então beleza Aí julho e agosto Vamos colocar aqui Que vai ter mais dois S Depois Quem que seriam Esses dois S Do meio do ano Que poderá Ser antecipado Por algum desses Outros três anteriores Que eu falei Que é o Defteros Marechal e Sukiô Que é o Shura Divino Shura Divino Que hoje É relevante No meta É uma unidade Top tier Inclusive Imagina o que esperar Para despertar Do Shura Divino E sem comentários Com o seu Parceiro Cara O parceiro dele É um dos que eu Mais bano assim Quando vejo de S É o Money Gold Olha O meio do ano O que que reserva Para a gente Money Gold E o Shura Divino É o negócio Não vai ficar bonito Nessa época aí E essa aí Seria a rotação Depois desses dois Voltaria a ser Uma SSEX Do aniversário Setembro Eu coloquei como Setembro Mas possivelmente Agosto Ou a Persephone Ou a Sasha O que vier A primeiro Depois do Alone Ela vai vir Depois aí Para fechar Um ano Então Deixando o Oneiros De portas Abertas Para ser O da Stead De 2025 Ou o Oneiros Pode pular A Persephone Ou a Sasha Aí no Aniversário Mas eu acho Mais difícil Sasha É uma personagem Mais benquista Para a comunidade Eu acho Que a Persephone Poderia vir No No meio do ano Maio Por exemplo E a Sasha Ser a do aniversário Já que a Sasha É uma personagem Mais benquista Pela comunidade Já que a Persephone É uma original Tencente Beleza E para fechar O ano Vamos lá Outubro Novembro E Dezembro Que são Os 3 últimos Mais antigos E aí já vou dar Os 3 que podem roubar A vez desses 3 últimos Também Já que normalmente A Tencente Está trabalhando Com a rotação De pegar os 3 últimos Os 3 últimos Esse eu adoraria Que viesse Porque é um personagem Que não mita tanto Mas ele aparece É o Ayolo Divino É para combos Bem específicos Que a gente utiliza Ele aí Talvez ele possa Aparecer mais aí Com a adesão Do Alcide No servidor global Também Ele depende muito De atacantes físicos Limitando ele ainda mais Comparado ao Shun-MM Que trabalha Com qualquer Ataque Tanto físico Quanto cósmico Porém ele tem a vantagem De não ter um aumento De custo também Então ele poderia Trabalhar muito bem Com o Alcide Quando chegar no global Além dele trabalhar Muito bem Com o Shura Divino também Então ele é muito Combinho E vamos ver O que o futuro Reserva aí De buff Para o Ayolo Nós queremos ver ele Como DPS também Um pouco mais perigoso Supervalorização Lá daquela skill 2 Ou ele encheu A barrinha dele Ele ganha uma rodada Extra E dependendo Se vai eliminar O inimigo ou não Acho que seria Muito mais da hora Se ele fizesse isso Porque Meio que a gente Já poderia utilizar ele Como a skill 2 Saca? Então é interessante Então vamos lá Ainda mais que ele não consegue Dar duplo turno Para personagens diferentes Não é sempre o mesmo Então acho que não faria diferença Ele ganhar duplação Já que ele não consegue dar Dois buffs dele Em duas unidades diferentes Que é uma coisa Que seria muito roubada Beleza? Então esse aí É o que poderia chegar Em outubro O próximo O personagem também Que está precisando Nossa Mas esses três Aqui estão precisando demais Eles poderiam antecipar O Shuri Divino E o Manigold Pular a fila deles Para acrescentar Esse trio Do final do ano Galera Está tenso É o Ayolos Depois É o Asmita Vamos ver se o Asmita Vai parecer um pouquinho Mais com o Mu Divino Mas pelo que eu vi De servidor chinês Não Mas a galera Que gosta de jogar Com o Asmita Ou tem o Asmita Upado E vai ter O Mu Divino Poderá Aparecer aí Com o Asmita O Asmita É uma unidade Que tem um conceito legal Mas faltou ousadia Se ele gerasse mais escudo Se o debuff dele Fosse mais perigoso Ele poderia ser Uma unidade Muito mais relevante Ele faz muita coisa Mas faz um tiquinho De quase nada No muita coisa Que ele faz Que meio que não faz diferença Então vamos ver O que eles poderiam Vão potencializar O Asmita Que é uma unidade Que eu acho Muito Muito estiloso mesmo E pra fechar É um personagem Que foi ofuscado No seu lançamento Que é o Hada De Sangue Divino Ele tava com a galera Tava com um hype Até ok Pro Hada Não tava aquela coisa Uau Mas tava com um hype E aí ok Aí vai Antes de lançar ele Lançaram o Afrodite Divino Aí o hype dele Caiu Bastante Então esse último trio Que ficaria aí No final do ano Outubro, novembro, dezembro Eles poderão ser antecipados Pro meio do ano Porque são unidades Bem ruins Comparado ao Shuro Divino E ao Money Gold Que poderia chegar No final do ano Por exemplo Eles não vão deixar O Shuro Divino E Money Gold Pra dez meses De atraso Normalmente Como eu disse pra vocês É um período De três meses Então eles poderiam Antecipar esses três Eu adoraria Já que o Shuro e o Money Gold É jogável E as Mita e a Yolos É um pouquinho complicado E o Hada É muito step Beleza? E agora Vamos falar também Dos outros três Personagens Que poderiam roubar A vez desse trio Do final do ano Também Que são O Afrodite Divino Como eu citei pra vocês Depois do Hada Veio o Afrodite Divino Sem comentários Do Afrodite Divino Roubar a fila É mais fácil O Afrodite Divino Ser adiado Do que roubar a fila O próximo Poderia roubar a fila Tipo Do Aloni O pior personagem do jogo O pior personagem do jogo O pior personagem do jogo O pior é esse Lembraram? Lembraram? Se vocês ainda Não lembraram O personagem Summonador Lembraram? Não lembraram De quem é o personagem Summonador Que eu não estou Achando ele aqui É o Kaiser de Leão Galera Um personagem Simplesmente Que não deveria Nem ter sido lançado Pra falar a verdade O Kaiser Cadê? Achei ele aqui É uma unidade Que poderá chegar Inclusive No fim do ano Sendo antecipado Porque ele Foi assim Todo aleatório O lançamento dele O sex kill dele Foi todo aleatório Um desperdício De personagem Eu gostaria Que curasse em área Ele poderia ter Uma cura em área Que era o foco Porque o Gold Ele cura o tema E cura o Shun Na sua lore E aí chega na gameplay Ele cura somente o Kaiser Que inclusive Ele nem cura o Kaiser Na lore dele Então Eu acredito Que ele seria aquele O que o Money Gold É hoje De DPS E cura em área O Kaiser Seria o DPS De álbum único Com o Gold Curando também Então toda vez Que o Gold Atacasse Iria curar A sua formação Inteira E nesse intervalo Eu espero Que eles lancem Um, duas Duas unidades novas Que trabalham com sumos Pra dar uma valorizada Também Na estratégia De sumos Porque fala sério Então essa é Minha expectativa Pra ele E pra fechar Outro personagem Que poderia furar a fila Principalmente do Afrodite Divino Já que o Afrodite Divino Também Ofuscou Esse personagem Tipo todos os DPS Praticamente O Afrodite Divino Ofuscou Que é o Cagarro Que era um dos Espectos mais aguardados Da saga Lost Canvas Infelizmente Ele veio na sombra Do Afrodite E lá Ficou Às vezes ele é utilizado Principalmente com a build De Deftoe A galera bane O Afrodite Divino Mas É uma unidade boa Não vou falar Que ele é ruim Mas que O Afrodite Divino Ofuscou Tipo O Hada De Sangue Divino E o Cagarro Vieram num momento Muito ruim O Afrodite Divino Deveria ter sido lançado Depois deles Pra mim Foi um erro De Ordem de lançamento E por isso Eles dois Floparam Que normalmente É pra lançar um personagem Melhor Depois do que antes Então É isso Esses dois Esses tri aqui Que é o Afrodite Kayser e Cagarro No caso aqui O Kayser é o único Que poderia ser antecipado O Cagarro Pode Ficar aí Na vibe dele mesmo O Afrodite Pode ser adiado Aí Beleza Para o mês de 2025 Mas esses aí São a previsão De todos os CRs De 2024 Quem desses aí Que vocês Mais hyparam Sukiô Dafteros Marechal Shura Manigold Aiolos Asmita Ou Hada De Sangue Divino Né E podendo ainda Ter o Fura Fila De Kaiser E Cagarro Deixa aí Seu top case Que vocês mais gostariam E deixa aí nos comentários Será que O Neiros Vai pular a fila aí Da Persephone E da Sasha Isso aí Também pode ocorrer Esse ano Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu E fui